Fala galera, e aí beleza? Tranquilito? Então galera, antes de Inakilag, eu vim aqui em Black e tal, aproveitei lá, farmei mais large de... large de Stunit Shard, né? E também aproveitei pra farmar aqui Green Stunit Shard, que é o item que pede pra mim tá upando aí a minha arma divina, como eu falei no início da gameplay, eu tô com a Club Divina aqui, porque arma de fogo contra Kilag não rola, né galera? Então beleza, então, bora lá Kilag. Já aproveitei aqui pra dar o limpar dele, teve uma morte aí galera, é por isso que eu falo, essa... Eu garrei no meio das canelas da aranha, velho, e ela deu a explosão e me matou, é foda, tem que tomar muito cuidado com isso aí, gente. 75 mil souls aqui, foi... tá intenso. Mas beleza, já chamei aqui, rapaz, tá bonitinha a bichinha. Aí beleza galera, tô aqui então com uma arma divina aqui, na Kilag aqui, ela já vem doida já aqui. Eu não quero nem saber da Kilag não, eu quero a minha Sousa, velho. Eu vou desquentar a cabeça com Kilag, não, 75 pila é muita raça de dinheiro, meu irmão. Então já ia, agora vamos, agora, né? Vamos pro pau, agora eu quero ir pro pau daqui, sai fora rapaz, não vou pro pau não. Eu não gosto quando isso acontece, gente, ela fica em cima da lava que ela cospe, como é que eu faço pra atingir ela? Olha aqui a minha situação. Fica complicado, né? Mas fazer o que? Eu vou tentar acertar ela aqui sem queimar. Vamos ver se eu consigo, ó, tá dando 69 de dano só. E esse vídeo aqui eu vou deixar só a luta contra Kilag, galera, porque como já deu pra perceber aí, 69 de dano vai demorar, né? Minha luta aqui vai ser longa. Aí beleza, bora lá então. E dependendo do, como vocês viram aí na minha morte, aí dependendo do hit que pegar em mim aqui, é hit kill, né? Então tem que ficar ligado aqui pra mim não ficar perdendo tempo demais que agarrado nessa aranha. Porque o bagulho é louco. Aí quando ela cospe aqui, eu não vou dar mais bobeira não, não vou entrar no meio das pernas dela, porque... Às vezes a gente quer matar rápido demais e acaba entregando os pontos. Porra, a forte foi, arrancou bem, 128 a porrada forte com as duas mãos. Aí sim, vamos lá, vou tentar acertar mais uma nela aqui aí, ó. Na bundinha, na bundinha. O problema de ficar atrás dela aqui é quando ela explode. E eu não vejo, né, igual ela fez aqui agora, que quando eu tô de frente pra ela, pela expressão, ela deita, cai em cima da aranha. Dá pra mim saber qual que é a ação que a aranha vai ter. Mas ficando nas costas dela, não dá pra saber, né, do bagulho. Aí fica complicado. Costuma dela fazer uma explosão aqui e me matar. Eu já tô no meio da perna da aranha de novo, ó. Olha lá, deixa eu sair de perto aqui. Vamos ver se eu consigo acertar. Eu vou aproveitar a forte aqui, já que a forte tá dando bem. A forte com uma mão só tá dando, 104, e two hand com... Aí, ó, tá dando 128. Então, beleza, tá até bom. Tá arrancando bem pra caralho mesmo. Então, aqui eu já tô aqui com o clube divino, né, que é a arma que eu começo no jogo aqui. E também tô com a clube fire. É, no caso aí eu não vou tá usando a fire aqui naquele lago, porque ela não vai receber o dano de fogo, ela só vai receber o dano físico. Então, já com a arma divina, ela vai receber o dano físico e o dano divino aí. É, o dano divino, velho. Eita, tênisinho. Olha só, vamos ficar aqui rodando no salão, mulher. Vamos fazer alguma coisa. Pior que aqui é briga de aranha, né, velho. Três mulheres dentro da arena. E aí, rapaz, ficou bom o negócio. Um é bonitinho demais da cintura pra cima e da cintura pra baixo é um monstro. A outra tem um saco na cabeça e já não presta a parte de cima dela, é porque deve ser ruim demais. Tem que juntar as duas pra montar uma inteira. Tem que ser igual a minha bonequinha, rapaz. Minha bonequinha toda, 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 toda. Por isso que as aranhas. Olha, rapaz, toma a faca unsada. Eita, pô, agora eu gostei de ver o... O NPC, meu irmão. O NPC. Olha, velho, vai matar o bicho. A última tem que ser minha. Tomei, sai, 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 sai. Quase que eu queimei no fogo. Então, galera, mais um, as dez festas. A gente não é até previda. Bietinha. Aí, rapaz, deu certinho as duas ali, rapaz. Ele falou, não é isso aí depois, aí. Na balada, aí. Mais 20 mil sols. Isso é bom, isso é bom, né? Porque... É... É, agora eu falei que ia ter uma arma divina, né? O clube divino. O clube de fire e o clube de luz. De light, no caso, né? Só que light, eu vou ter que farmar, é, shank. Mas eu não sei como é que eu tô de large titanic shard aqui. Se eu precisar comprar algum, eu já vou em Fortress e compro. Porque tem um vendedor lá em Fortress, né? 95 mil sols aqui. Vai me ajudar bastante. O escudo, eu vou ver o que eu faço com esse escudo aqui. Vamos ver o que eu arrumo com ele aqui. Se eu upo ou não upo. Pra lutar contra o Four Kings, eu vou precisar de um escudo desse sem upar. Não, não vou poder upar o escudo, não. Porque pra matar esse Four Kings aqui nessa gameplay com esse shard, galera, vai ser foda. Eu vou ter que armar uma tática aqui que eu vou ter que ser perfeito nela. E vai ser um trem muito cabuloso, velho. Muito cabuloso mesmo. E vai ter que tá tudo certo. Vai ter certos ataques que se ele fazer, eu tô fudido, velho. Eu não vou poder permitir ele fazer certos ataques. E galera, e pra quem fica perguntando aonde compra aquele item que tira as lombrigas da cabeça, que dá o ovo na cabeça, é que esse bicho aqui, galera. Vocês vêm aqui e passam por aquela passagem secreta e conversam com aquele bicho ali. Não esquece de responder yes pra ele, não mata o bicho não. Que ele fornece pra vocês o item que tira a lombriga da cabeça. O vermezinho lá, beleza? Então é só ir nesse bichinho aí. Eu já vou aproveitar pra entrar na Covenant aqui já. E beleza, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Nesse vídeo que vai ser só aqui lag mesmo aí. Próximo vídeo aí. Vamos bora lá. 100 fórteres aí. Acredito eu, né? Vamos ver se vai ser 100 fórteres. Acho que sim. E tudo de bom pra todo mundo aí, galera. Conto com likezinho aí pra tá apoiando o canal e o vídeo. E se possível, favorito. E se não for inscrito, se inscreva no canal aí, beleza? Lembrando aí que agora nós vamos ter live, hein, galera? Então, fui. Valeu. E até mais. Muito obrigado a todos aí. E aí Tchau, tchau.